Esse negócio de picanha aí... É isso aí, vamos que vamos, mas o paim vai me pagar hoje. Tomou meu refresco todinho, rapaz. Quando eu for almoçar, ele vai fazer outro hoje, vai. Hoje ele vai aprender a fazer, ou ele faz, ou ele sai daqui as narizadas hoje daqui, viu? Bora isso que bora, gente. E quem tiver na moita, desce da moita e entra na laje. Chega pra cá. Vamos que vamos. Geniz, cadê você, Geniz? Geniz chegou, caladona hoje, Geniz. Bora que bora, que vamos que vamos. Gratidão pela presente. Geniz chegou, não trouxe uma sopa, não trouxe nada. Nossa. Parece Silvio Santo falando com o Lombardi. Oi! A Ivana, eu estou dizendo que ele é... que ele está desorientado. Está desorientado, né, rapaz? Como é que toma meu refresco todinho, rapaz? Que capa de miolada é esse, rapaz? Mas vai fazer outro hoje, vai. Que ainda não almocei. Só vou almoçar depois da live. Aí, ó... Aí eu vou pegar o Xox, hein? Se ele não já comeu todinho, viu? Vou até olhar daqui a pouco. Comida eu como pouco. Bora que bora, vamos que vamos. 54 minutos. Quando completar uma hora de live, eu fecho. Que a Fran hoje trabalha, se Deus quiser. Vanda Silva colocou o KKKKK. Isso aí. Vanda Silva. Como é que está seu pai, Vanda Silva? Está bem? Tirou a barba dele essa semana já? Ela tirou sim, bichinha, Vanda. Bora que bora. Vamos que vamos. O calor é uma lasqueira. Dá cedo, né, Xaninha? Mas se dá. E ainda bem... Não, hoje até que está fresquinho aqui. Que ontem choveu a tarde e a noite todinha. Foi, Vain? Uhum. Choveu a noite toda, foi a noite toda. Agora foi que parou um pouquinho, mas está bem preparado, viu? Hoje não está tão quente, não. Cadê Reinato, Portugal? Vem embora. Reinato correu que o Rafa foi um rei. Ele está na moita, Reinato. Vamos que vamos, gente. O Gênesis está aí ainda. Xaninha, faz vídeo você colocando ele para fazer suco. Não, Vanda. Aí, eu digo, eita, Geni. Geni se colocou, o pai dela gosta de piqui. Pai de Dede. De Ivanda. Oh meu Deus do céu. Gostoso o piqui. Gostoso o piqui no arroz, né? Mas, pai, está com a sede da lasqueira. Cadê a Geni? Ele estava perguntando, mas cadê a Geni com o caldo dela que sumiu? Boa tarde, esse caldo de Geni. Eu digo, a lasqueira, agora eu vi, viu? É porque a gente se apega às pessoas, sabe, gente? As pessoas. E a Geni sumiu. Pensava que tinha carregado ela. Tinha fugido com ela para o interior do Japão. Para Londres, sei para onde. Sumiu. Depois eu perguntava a Wanda. Wanda, você tem notícia de Geni? Não. Não tenho não. Aí eu vi a Geni na live lá do nosso irmãozinho, não foi? Ontem que foi, domingo, não foi? Qual irmão? Meu irmãozinho estava fazendo a live lá que o cara disse, vou dar no pé. Mas, rapaz, não aguentei não. Se corra! Não aguentei não. Quando, quando, quem foi que eu esqueci agora? Ele disse assim, Geni, vou dar no pé. Botou um monte de neguinho correndo. Mas, rapaz, eu não aguentei não, viu? Mas, eu ri tanto, viu? E, botei, botou. Corre, vai, corre. Caldo. A Wanda botou caldo de quenga. É mesmo, ela não trouxe caldo assim. Tinha nisso. Bora que bora. Quem está na moita, desce da moita, chega para lá, meu povo. Está pertinho. Cinquenta e três e sete minutos de live. Graças a Deus. Três horas da tarde. Cadê o Valde Sertandes mais da primavera, gente? Que não compareceram. Tudo na moita e moitado. Sai da moita, turma. Vamos que vamos, bora que bora. A gente aqui é uma família do YouTube, gente. Um ajudando o outro, rapaziada. Vamos que vamos, família.